O que nasceu o seu aqui, olha a Cosmarina, nasceu três aqui, e aqui nasceu mais três, tem mais um escondido por aí, não sei se o outro já passou pelo lado de lá junto com o outro, mas tem mais um aqui, tem uma amareadinha bonita, ele está ali debaixo do alaio, é bravo? Ele está ali, o outro, tem três aqui e três ali,